Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Como vocês viram aí, recentemente eu acabei trazendo um vídeo sobre uma coisa que eu odeio em cada um dos jogos de Five Nights at Freddy's. E hoje, como vocês viram no título, eu vou estar fazendo um vídeo ao contrário desse último, que é sobre uma coisa que eu amo em cada um dos jogos de Five Nights at Freddy's. Já que, como eu disse aqui várias vezes, o FNAF tem os seus prós e também tem os seus contras. E especificamente aqui, eu vou estar explorando os pontos bons e os melhores pontos em cada jogo da franquia, desde o FNAF 1 até o FNAF Security Breach. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para você deixar o seu gostei logo no começo do vídeo para dar aquele suporte bem legal para o canal. E também, se você quiser ajudar mais no meu canal ainda, você pode estar clicando no primeiro botão azul aqui embaixo para me ajudar financeiramente em troca de benefícios exclusivos que eu vou estar te dando. Um valorzinho bem pequeno, vai lá. É um valor bem pequeno, mas que me ajuda bastante, beleza? Então, sem mais demora, vamos começar aqui com o FNAF 1, que a coisa que eu gosto mais nesse jogo é a trilha sonora. Que cara, para mim, a trilha sonora desse jogo é sensacional, é fenomenal. Enfim, todos os adjetivos aí que for possível de estar colocando que qualifica bem a trilha sonora do jogo, eu vou estar utilizando para elogiar os sons desse jogo. Porque cara, realmente é uma trilha sonora que dá realmente a impressão que você está ali dentro de um jogo de terror de verdade. Inclusive, esse é um dos aspectos que faz eu colocar o FNAF 1 como um dos melhores jogos, na minha opinião. Inclusive, ainda ao meu ver, os sons do jogo são mais assustadores do que o próprio jogo em si, do que os animatronics, enfim, e tudo ali que acontece durante a gameplay. Em FNAF 2, uma coisa que eu achei bastante legal nesse jogo, e eu vou estar colocando nessa lista que eu gosto muito no FNAF 2, são os próprios minigames, que inclusive foram introduzidos nesse jogo, que eles podem aparecer aleatoriamente durante uma gameplay. E o motivo para isso, para eu estar colocando esses minigames aqui no que eu gosto no FNAF 2, foi que basicamente eles deram uma nova perspectiva para a gente da história do jogo, da lore do jogo. Eles deram para a gente uma nova visão das coisas que foram realmente acontecendo por trás da gameplay, e alguns até mesmo deram até mesmo um ar de mistério do que será que aconteceu, quem será que fez aquilo em algumas ocasiões. E FNAF 3, apesar do Springtrap ser bem amado pela comunidade, inclusive está na minha lista dos personagens preferidos da franquia de Five Nights at Freddy's, os Phantoms eu vou estar colocando como a coisa que eu mais gosto nesse jogo. Porque sério, para mim, eles são a única coisa que de fato dá susto nesse jogo, principalmente o Phantom Foxy e o Phantom Freddy, que eles acabam sendo bem imprevisíveis, em algumas ocasiões acabam dando uns sustos de verdade no jogador. E para mim também foi uma ideia inovadora por parte do Scott Carlton de estar colocando esses animatronics aí, que não matam, mas que de alguma forma dão um susto no jogador. No FNAF 2 a gente tinha um animatronic lá que não matava, que era o Balloon Boy, mas ao contrário dos Phantoms, ele não meio que atacava o jogador, ele só ficava ali na sua sala. Indo agora para o FNAF 4, como eu já disse aqui várias vezes no meu canal, esse é um jogo de terror de verdade na franquia. Para mim ele é um dos poucos da franquia que realmente tem uma atmosfera de terror verdadeira. E é justamente essa atmosfera que é a coisa que eu mais gosto nesse jogo. Porque, sério, se não fosse a atmosfera, muito provavelmente FNAF 4 seria só mais um jogo no estilo de FNAF 1, FNAF 2 mesmo, em que é mais assim, tipo, jogos de estratégia, que você tem que se livrar dos animatronics e tals. No FNAF 4 tem isso, mas na minha opinião, o FNAF 4, ele tem uma atmosfera assim a mais, de um jogo assim mais escuro, que a única iluminação que você tem é uma lanterna e tals. Para mim tudo isso faz você o jogo muito mais completinho e bem mais assustador. E agora falando do FNAF Sister Location, para mim a coisa mais legal nesse jogo é a gameplay em si, que foi uma coisa aí que acabou revolucionando a franquia, o fato de você estar podendo andar aí pela pizzaria, né, ou seja lá o lugar que se passa, FNAF Sister Location. No FNAF 4 a gente já podia andar um pouquinho, mas era uma coisa assim bem ilimitada, que a gente só podia andar até as portas, e no FNAF Sister Location a gente teve um pouco mais de liberdade aí de estar andando, de estar escolhendo o nosso tempo aí de andar, né, quanto que a gente andasse um certo tempo e tals. E não só esse fato de você poder andar mais livremente, como também o jeito do jogo em alguns momentos, como por exemplo lá na sala do FNAF, quando você tem que restaurar energia, que o jogo dá uma sensação de terror assim um pouquinho mais, pelo fato de você ter que estar restaurando energia e ao mesmo tempo ter que estar cuidando ali para o FNAF não te atacar. E também naquela parte do FNAF, que você tem que tomar cuidado para não piscar muito a luz, ou então para você acabar não esbarrando com ele para não dar ruim. E no final de vocês uma coisa que eu gostei bastante e eu quero dar um destaque para esse vídeo é o fato de você poder customizar a sua própria pizzaria, como se você estivesse de fato cuidando ali dela, né, e que inclusive você pode estar até comprando alguns equipamentos ali para você estar se dando melhor nas noites e estar se livrando dos animatronics. Foi uma coisa que eu gostei bastante porque dá uma sensação assim mais de controle, de você realmente estar vendo ali, você estar fazendo o que de fato você quer fazer, né, se você não quer algo ali, você simplesmente não compra, enfim. E na Ultimate Custom Night a coisa que eu mais gostei desse jogo foram os desafios, mas não aqueles lá que são pré-selecionados com animatronics não, apesar deles também serem legais. Mas sim o fato do jogador poder ver com quantos animatronics ele consegue sobreviver uma noite, com até mesmo uma pontuação ali que pode ser batida um recorde que dá mais ainda essa vontade do jogador querer ir lá e adicionar mais animatronics quando dá uma dificuldade maior ainda para estar batendo esse recorde e estar tendo aí uma pontuação maior, como se fosse uma espécie de competição contra o próprio jogador. E a Help Wanted, para esse vídeo aqui, eu vou estar deixando o fato de você ver os jogos anteriores aí em realidade virtual, né, como se você estivesse realmente ali na pele do Segurança Noturno na realidade, uma realidade não aumentada, né, como se você estivesse realmente ali na perspectiva dele. Na minha opinião é uma das poucas coisas que esse jogo assim tem de bom, porque ele é meio que repetitivo, pra mim, né, pra mim só foi meio que pegar os outros jogos e tacou ali e tudo. Pra mim é uma das poucas coisas boas que tem dentro desse jogo é você ver as coisas ali em realidade virtual, como se você estivesse realmente dentro da pizzaria. E finalizando com o Security Breach, apesar desse jogo ter sido muito criticado no lançamento dele pelos erros, pelos bugs e tals, eu vou ter que admitir que a ideia do Pizza Plex foi muito boa, porque é um lugar que realmente parece ser muito divertido, né, pelo menos pro público, né, e que as pessoas vão ali no lugar pra se divertir e tals, a iluminação do lugar eu achei bem legal, né. Enfim, a ideia de estar fazendo algo diferenciado de uma pizzaria foi algo realmente inovador e que pra mim o Scott acertou em cheio nessa ideia aí de estar fazendo um centro de entretenimento da Fazbear, que é um lugar mil vezes maior aí que a própria pizzaria, né. E bom pessoal, por hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se foi o seu caso, não precisa deixar o seu gostei assim como eu pedi no começo do vídeo, porque assim eu vou saber que vocês gostam de vídeos assim e eu vou estar trazendo mais e mais. E se você for novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever clicando no primeiro botão vermelho embaixo desse vídeo e ativando as notificações pra não perder mais vídeos como este e ficar por dentro também das novidades que eu postar aqui no meu canal, beleza? Eu vou indo nessa, galera, e até a próxima. Falows! Tchau, tchau, tchau.